Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Olha só, começando aqui mais um vlog pra vocês aí que curtem tanto esse formato, né? E cobram tanto, então antes de qualquer coisa eu já quero pedir aqui ó, se inscreve no canal se não tiver inscrito, deixa o like Porque afinal de contas eu estou ajudando vocês aí a deixar vocês antenados sobre os últimos lançamentos aí, né? Sobre o Dourado World Tour, então deixa o like que você me ajuda e eu te ajudo, beleza? Então estou aqui no quarto aqui junto com o Betão, né Betão? Preparando aqui já para ir para o ensaio, né Betão? Segundo dia, ontem foi sinistraço, as músicas já estão pegando fogo lá no ensaio e hoje vai ser mais um dia aí que a gente vai chegar, chegando Foi brutal, quando eu estava voando É isso aí, agora daqui cinco minutinhos a gente já vai descer e encontrar com essa banda ali Então tamo junto aí, já já, mais atualizações para vocês, é nóis Ah é? É, um faz do surdo, outro faz do tamborinho, outro faz do... E é pra caralho Antes do Dourado World, né? Antes do Dourado E aí galera, tamo aqui ó, preparados já para o segundo dia do ensaio O vlog, vlogzinho que a galera pede aí ó, indução aí E 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 aí Fim de ensaio Fim de ensaio Olha só com quem eu estou aqui ó Dá um tchau aí para a galera do fim de ensaio aí ó Boa fim de ensaio Que vocês tenham declarado Você tá... é ao vivo ou não, né? Não, não Você tá só gravando? É Galera, é o seguinte Começa a turnê agora, hein 25 de agosto, São Luís do Maranhão 26 de agosto, Fortaleza Isso aí Bom, estamos com vocês aí Bom, a gente já fez o que tinha que fazer, né? O fim de ensaio amanhã E agora é com vocês Agora é com vocês Você tem que comprar um ingresso, cara Isso aí Ó, Betão Betão, tá só o pó ali, ó Depois da... Só o... Metralhadura da... Paletadas Tá mais que o Gil E hoje Eu não tô ensaiando nem um centavo, né? Aí minha correia tem um quilo de peso Eu não tenho um quilo Ah, né? Penitência do metal Penitência? Paga nas penitências Chicotado, 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 chicotado Aí quantas horas de ensaio? Pô, a gente começou quatro Agora são que horas? Agora são sete Três horas Três horas de lata Sem parar Isso aí Fora o momento que foi, tipo, só speed Só speed? Não, o fim do ensaio foi só... Sinto speed direto, sem parar Não, repetindo alguns Mas repetindo Repetindo também, né? A Tenotita Tenotita Tenotitlan A gente passou... Passou umas seis vezes, sei lá Isso aí Bom pra chegar... Chegando no show Chega trincando, né? São Luís do Maranhelo Não vai dar nem pra ir pra praia, velho O cara vai ficar tão podre Não, não Vai dar não O negócio é... Mas também tá com... Agutado Isso aí Não perdem por esperar Esse aí é o vlog? O vlog Então tchau aí Falou, galera Fala, galera Olha só Estou pronto aqui já pra seguir Daqui a pouquinho Lá pro local do show Aqui em São Luís Show de estreia Da Eldorado World Tour E... Nossa, a gente tá muito cansada Hoje foi um dia muito corrido A gente chegou por volta das quatro da tarde Aqui em São Luís Então até montagem de palco Agora são perto de onze da noite Aqui E a gente chegou por volta das quatro Descansamos um pouquinho aqui no hotel Aí fomos pra passagem Chegamos até agora a pouco lá E só voltamos de novo pra tomar um banho E se trocar pra poder voltar lá pro show agora Que vai começar em torno de onze e meia Meia-noite Então Meu Correria Mas a galera tá muito empolgada Já pra esse show de estreia E... É isso aí A vida na estrada agora de novo, né? Turnê nova Então a gente tá animado Embora o cansaço Às vezes Seja mais evidente No nosso rosto aí No dia de turnê Como esse, por exemplo A gente saiu Eu acordei Pra você ter uma ideia Acordei sete da manhã Hoje E... Chegamos por volta das dez No aeroporto de Guarulhos Embarcamos lá no avião Por volta de meio dia e meia Aí de São Paulo pra cá São quase quatro horas de viagem Então você vê Como é que foi o nosso dia hoje Pra começar A turnê em grande estilo Mas... Todo mundo tá com sangue no olho lá E vamos dar o nosso melhor Beleza? Então vou tentar filmar Um pouquinho do show pra vocês aí Se liga aí Deixa o like E se inscreve no carro Beleza, galera? Vamos ver E aí, galera Fazendo unboxing aqui, ó Olha só Olha só Pela primeira vez Estou vendo nas minhas mãos De verdade Caralho Lindo, né? A impressão do negócio Você é louco Caralho Ah, já tá aí Tá na mão? Então, hein Deixa eu botar o óculos aqui Olha como for fazer essa camisa Bom dia Tá na impressão Parece... Parece... É impressora 3D? Aquelas impressões Diferentes Olha essa caixa aqui Caraca, você não é sensacional Muito top É dourada, né? Muito legal E eu vim agora Aí o Diogo tava do lado Lá Olha, você quer usar no show? Aí Olha Caralho Muito bem feito, mano Oi, Dutu Olha que chique Puta, o Filiz é foda Tem um gigante, né? Ah, Edu A Sanebeta no Japão E as duas com as datas Elas quase falam Certinho É uma parada única Mais prática Exclusiva Top O seu dedo Sensacional Porra De qualidade É o Valeno mesmo? Esse já é o Valeno Já é pra vender Dorm puro Ó No Vox Vox Ulura Aalto U Luz 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 Ei! 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 Tchau. 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 Fala galera. Cando a luz de pousar aqui em Fortaleza. O show de hoje. Segundo show da turnê do Eldorado. Olha só. A galera está pegando as palas aqui. Eu estou com a cara ameaçada porque assim, o show acabou por volta de luz e 20h da madrugada. 2h30 mais ou menos, a gente conseguiu chegar no hotel por volta das 3h30 E foi super cansativo, sabe? Acordou basicamente às 8h para tomar um café e já vim para Fortaleza Então a galera está aqui, vou mostrar para vocês Olha só quem está aqui Diga um olá para os leitores do canal Rafael Rafa Pô, cara, é um grande prazer estar nesse canal de tanto garbo, né? E as motos da Afra também, de muito progresso, né? A gente vai motorizado para lá com motos da Afra, né? Olha só quem está aqui, eu não estou gritando Olha aqui, olha aqui quem está aqui, Betão Olha aqui, o único, o Bruno, o Bruno Eu era filho de Joselita, agora só foi do Bruno Agora tem o Joselita verdade, meu filho da Afra Sempre foi o Joselita Sempre foi, ele sempre foi Era ele Eu conheci, isso aqui é verdade Eu conheci o Joselito Achei mó estranho assim, eu vim falar com o cara e tal E o cara, tipo, ele não aparecia Eu falei, mas cadê o Joselito, pô? Porra, a gente, o Joselito só aparece lá na MTV Aqui na vida real eu sou apenas um trabalhador Para! Para! Caralho! E aí, oi! 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 E aí, oi!